Julho finalmente chegou e esse é um período que muita gente aproveita para sair de férias. Por isso a gente traz dicas para você ocupar o seu tempo nesse período. Quem vai dar mais informações é a Ana Querubina que está aqui ao meu lado. Ana, o Sesc vem aí com opções para quem está livre e disponível nesse mês de julho. Exatamente. Primeira vez que nós vamos trabalhar com os cursos rápidos de férias na área da cultura. A gente tem como opção flexibilidade na área da dança e teoria musical na área de música. Então nós teremos duas turmas nesse cada eixo. De flexibilidade as inscrições estão abertas, tanto do teoria musical quanto de flexibilidade as inscrições estão abertas. Os horários para o curso de flexibilidade serão segunda e quarta das 17h30 às 18h30. Porque a turma das 18h30 às 19h30 já está lotada. Então a gente criou uma turma extra das 17h30 às 18h30. Esse é a partir de 10 anos. Os interessados têm que ter idade mínima de 10 anos, mas não precisa ter o cartão do Sesc. E o de teoria musical são duas turmas. A gente tem segunda e quarta ou terça e quinta das 18h30 às 19h30. É a partir de 11 anos e também não precisa ter o cartão do Sesc. São cursos gratuitos e abertos à comunidade. Os interessados podem tanto vir ao Sesc ou ligar no 36050132, passar os dados para poder fazer a inscrição que a gente também realiza. Lembrando que essa é a semana para o pessoal estar procurando, porque o curso já tem início no próximo segunda-feira, no próximo dia 9. Exatamente. Os cursos se iniciam no dia 9 de julho e eles são duas semanas. Então eles terminam no dia 19 de julho. São duas semanas. Vão ser quatro aulas. Cada turma terá quatro aulas. Então do dia 19 e o de violão termina no dia 19, porque é na quinta-feira. A turma de terça e quinta termina no dia 19. Agora, Ana, a gente que já falou com você sobre esse assunto outras vezes. Essa semana é a última semana do Festival Varilux de Cinema Francês. Também. A gente está aí no dia 3 e dia 5, terça e quinta, às 19h às 21h, com os últimos filmes do festival. Foi incrível, né? A gente está muito feliz de ter recebido o festival. Terça-feira, às 19h, nós teremos o filme Nos Vemos no Paraíso. E às 21h, nós temos O Retorno do Herói. Quinta-feira, às 19h, é Primavera em Casablanca. E a gente termina com a ficção O Último Suspiro, às 21h. Então, para você que ainda não teve a oportunidade de vir, aproveite essa última semana. Dia 3 e dia 5, terça e quinta, nós ainda temos aí quatro filmes do Festival Varilux para encerrar. Olha, e uma ótima opção, né? Para a Júlia, você vem aqui, faz a inscrição do curso, aproveita e assiste um filme, né? Diferente, um filme francês, que costuma ser um filme cult, né? E não passa no considerado cinema blockbuster americano. Não é tão comercial. Não é tão comercial. E é justamente essa a proposta mesmo. A gente tem o Cine Sesc, né? A gente vem apresentar o projeto Cine Sesc, que a partir de final de junho agora, a gente começa, a gente trabalha o Cine Sesc. Apresentamos o projeto através do Festival Varilux, trabalhando cinema francês, mas agora nós teremos sempre exibições de cinema não comercial. E é uma oportunidade, porque a gente tem sempre essa de consumir muito a questão do norte-americano, né? A gente tem essa questão. Então, a gente acaba vendo um filme ou outro e achando talvez um pouco mais parado. Talvez, ah, eu tenho que pensar mais um pouco. Porque a gente está acostumado com aquela questão do filme muito mastigadinho, né? De você pegar e ter todo um roteiro já meio pronto. Você já sabe meio que espera do final. Então, é uma oportunidade para todo mundo de consumir outras coisas sem ser só norte-americano, né? Essas são as opções para julho, para você se programar. Mas aquelas pessoas que também já estão em julho pensando no período letivo que volta. As inscrições para os cursos normais, né? Que tange a cultura aqui. Começam as inscrições próxima semana também. Também. Porque a gente tem dois cursos aqui no SESC, né? A gente tem o curso de balé e o curso de violão. Então, nós encerramos agora na sexta-feira os nossos cursos. E dia 9 a gente começa as matrículas para o pessoal de fora. Que é para os dois cursos, tanto de violão quanto de balé. E as aulas retornam no dia 6 de agosto. Nós temos do balé, a gente tem o balé baby, o preparatório 1, preparatório 2 e o balé adulto também. E o violão, a gente tem o violão 1, que é para iniciante. E o violão 2, que é para aquelas pessoas que já têm alguma noção do instrumento. Então, você que ficou interessado, quer saber um pouco mais sobre os cursos, pode nos procurar. Porque são vários horários também. Do balé baby, do balé a gente tem segunda e quarta, terça e quinta. Do violão também a gente tem as turmas de segunda e quarta, terça e quinta. Mais ou menos a partir das 17h40 já tem horário. Então, o telefone é o mesmo, é o 36050132 e as inscrições a partir do dia 9 de julho. Tá bom, muito obrigada pelas suas informações. É isso, gente. Fazendo um resumão aqui, vamos tentar, Ana. Tem cinema essa semana, última semana para você participar. Tem inscrições aqui para os cursos. Cursos rápidos de férias, que é de flexibilidade voltado para a dança e de teoria musical. Então, não precisa, as pessoas falando assim, Ah, eu já preciso ter alguma noção, tanto de música quanto de dança. Não, é justamente são cursos rápidos para você também tomar um pouco de noção, tanto de música quanto de flexibilidade para a dança. Então, corre que a oportunidade está aí, você não pode perder essa vaga.